O Concórdia está fazendo história e é a primeira vez que o time de apenas 17 anos chega à semifinal do campeonato catarinense e o técnico Itamar Chuli está ao vivo com a gente. Itamar, muito obrigada por estar ao vivo com a gente, parabéns pela conquista de estar à semifinal. E na sua coletiva, após o jogo contra a Chapecoense, após a classificação à semifinal, você falou que dentro do Concórdia do clube haviam algumas metas estipuladas. Era classificação, era classificar entre as primeiras posições para segurar melhor para o ano que vem, era conquistar a vaga Série D e agora então uma meta pode ser que é o título do campeonato catarinense? Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação poder estar participando do programa. É como você já colocou, nós chegamos aqui e foram traçadas as metas, né? E uma dessas metas, tudo tinha seus objetivos. Uma das metas era lógica, era não cair, não brigar pelo descenso como aconteceu em anos anteriores, né? Então essa meta a gente alcançou, faltavam as duas ou três rodadas, nós já estávamos livres de um descenso. Depois nós tínhamos uma outra meta que era buscar uma classificação entre os oito. E nós conseguimos essa classificação, mantivemos sempre o Concórdia Atlético Clube nas primeiras, entre as seis e cinco primeiras equipes. Depois nós tínhamos mais uma outra meta que era classificar entre os quatro primeiros, né? Para trazer a vantagem do jogo mata-mata para casa, para aqui para o Concórdia. Terminamos a primeira fase de classificação em quatro, isso foi importante. E também depois era um grande sonho do Concórdia Atlético Clube, era chegar na Série D. E pela somatória de pontos que nós fizemos, nós fizemos 21 pontos, né? Nós conseguimos essa classificação, no sábado, dia 19, o Concórdia já estava nessa Série D tão sonhada, né? E buscada por todos aqui do Concórdia. E depois nós tivemos mais um outro passo, que era chegar a uma semifinal. Também pela primeira vez, tivemos como adversário, né? Um grande adversário, que era o Champecoense, um clássico local, né? E conseguimos essa, muita luta, essa classificação para a semifinal. Então, estamos muito felizes, agradecidos a Deus, agradecidos a todos que fazem parte aqui do Concórdia Atlético Clube, pela luta, o empenho de todos, para que a gente conseguisse alcançar esses objetivos. E agora a gente vai brigar contra, novamente, uma grande equipe, né? Que é o Brusque, pela qualidade do elenco, pelo seu grande treinador, a Vaguinho. Nós sabemos da competência do nosso adversário e temos um novo objetivo agora, é buscar passar pelo adversário, que é o Brusque, e quem sabe chegamos à final do Campeonato Montarinesse. O Itamar, falando do próximo adversário, que é o Brusque, o Brusque chega com a vantagem de dois resultados iguais, a mesma vantagem que vocês tinham nas quartas de final. Como jogar agora o primeiro duelo em casa, sabendo que é bem importante conquistar uma vitória para poder ir um pouco mais tranquilo para o Augusto Bauer? Olha, sem dúvida, nós sabemos, como eu disse há pouco, são dois grandes jogos, vão ser 180 minutos, né, para decidir quem passa, quem avança. E em tudo nós temos que ter equilíbrio, né? Nós temos que buscar a vitória, nós temos que ter uma equipe equilibrada, como até agora nós fomos, e fazermos, buscarmos essa vitória, mas com a responsabilidade, com uma equipe equilibrada, que a gente sempre procurou manter isso durante a competição, e isso nos trouxe até aqui. Então, nós vamos jogar esse jogo com essa busca, com essa busca da vitória, mas sabendo que não se decide no primeiro jogo, e nós temos dois jogos para decidir isso. Então, claro que nós vamos procurar dar um passo aqui de reverter essa vantagem que hoje o Brusque tem. Como eu disse também há pouco, nós sabemos da qualidade do adversário que o Brusque tem. E do lado de cá, nós também sabemos de como até aqui nos conduzimos, como nós chegamos até aqui, e vamos procurar. Acho que caiu aqui um pouquinho o áudio do técnico Itamar. Fala mais um pouquinho para a gente, vamos ver se voltou. É tecnologia ao vivo, acontece isso mesmo. Fala de novo aí para a gente, Itamar, vê se dá certo. Vamos ver se a gente escuta agora. Eu acho que caiu um pouquinho do áudio dele. Mas, Itamar, muito obrigada por aceitar o convite e estar ao vivo com a gente aqui no Jogo Aberto EC para falar dessa semifinal histórica para o Concórdia, que chega aí pela primeira vez em 17 anos de história a uma semifinal do Campeonato Catarinense. Olha só, antes da gente falar com outro técnico que estará na semifinal, vamos falar um pouquinho sobre vela, porque Bruno Fontes foi vice no Campeonato Sul-Americano de Ilka 7, a classe que faz parte do programa dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. O evento foi realizado no Uruguai e contou com os melhores velejadores do continente. Bruno Fontes é um dos principais candidatos a representar o Brasil na vela nas Olimpíadas de 2024 em Paris, após a aposentadoria de Roberto Scheid. O atleta já disputou quatro Olimpíadas na carreira, duas como atleta e outras duas como treinador, mas por outros países. Quem sabe aí a gente vê um anezinho Bruno Fontes nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Já está pronto aí o próximo treinador para a gente, produção? Então vamos lá, o Brusque fechou a primeira fase com a melhor campanha do estadual. E agora chega à semifinal com uma sequência de dez jogos sem perder. O técnico Vaguinho Dias chega pela segunda passagem, está na sua segunda passagem no Brusque e tem agora a chance de ser campeão catarinense pela primeira vez em seu currículo e quem sabe aí quebrar um jejum de 30 anos que o Brusque não é campeão. Vaguinho, obrigada por estar ao vivo com a gente, por participar com a gente. Já quero te perguntar, a gente conversou agora com o Itamar, seu adversário de amanhã às 8h30 da noite lá em Concórdia, como que está a preparação do elenco, os pés no chão, claro, porque tem mais dois jogos até quem sabe chegar à final. Boa tarde. Uma boa tarde, primeiro o meu respeito ao Concórdia e principalmente ao Itamar, pelo teu trabalho, pela experiência, por tudo que ele representa dentro do futebol e as conquistas que ele já tem. Segundo o Brusque, muitos pés no chão, nós entendemos e conhecemos bem como é o futebol, todos os atletas aqui estão e têm a sua experiência, têm a sua vivência. Nós entendemos que jogar na casa do Concórdia vai ser uma dificuldade muito grande, mas também entendemos que dentro da competição nós conseguimos manter uma regularidade, tanto jogando dentro ou fora, tanto é que estamos a 10 partidas invictas e já estamos em Concórdia, conseguimos chegar ontem bem tarde da noite, descansamos bem, vamos fazer um treinamento, ou seja, tudo o que precisa para um grande espetáculo. Amanhã o Brusque nos deu todo o conforto que precisa. Vaguinho, fora de casa, o Brusque tem seis jogos, três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Chega forte, chega confiante, o elenco está bem fechado, bem entrosado. Dá para dizer que é um dos elencos mais entrosados desse estadual? Eu acredito que sim. Como eu disse, é uma regularidade muito boa dentro e fora de casa e esses atletas que aqui estão entenderam hoje tudo o que o Brusque precisa, compraram uma ideia de um planejamento que foi efetuado pela diretoria e comissão técnica e estão executando, pensando realmente em passar essa fase agora que nós estamos. Nós nos preparamos para isso, tivemos o campeonato todo aí, onde no início conseguimos ganhar o entrosamento e agora sim, a confiança. Então é uma equipe que está confiante, está entendendo o momento que o Brusque está passando e não pode deixar escapar. No primeiro jogo, no primeira fase, Brusque e Concórdia se enfrentaram, foi fora de casa e foi 0x0. Esse placar não é favorável ao Brusque. Amanhã para o segundo jogo contra o Concórdia, neste campeonato catarinense, segunda vez que vão se enfrentar, o Brusque vai um pouco mais ofensivo, vai em busca mais dos gols. Claro que sempre está indo em busca dos gols, às vezes as finalizações não acontecem como querem, mas o Brusque precisa fazer um placar melhor fora de casa ou vai tranquilo pela vantagem que tem? Não, o Brusque tem sempre a ideia de vencer as partidas. Eu nunca jogo pelo empate, nunca jogo somente pelo regulamento. O regulamento é favorável quando termina. Nós jogamos por dois resultados iguais, então se nós conseguirmos nos mantermos hoje numa situação favorável ao quando chegar em casa e jogar por dois resultados, não é importante, mas o Brusque não. Está vindo aqui para jogar, está vindo para vencer, está vindo para poder dar um espetáculo, o torcedor merece em todo e qualquer estádio que tenha jogo, que seja um jogo vibrante e nós estamos aqui para isso. Mas nós vamos buscar vitória sim. Ô Vaguinho, antes da gente encerrar, queria saber, na tua visão, o que é o ponto forte do Brusque, que tem feito uma campanha, uma das melhores campanhas do campeonato catarinense, terminou a primeira fase na liderança, agora segue a 10 jogos sem perder. O que seria o ponto forte do quadricolor? É o coletivo, é a equipe no seu equilíbrio, tanto na parte ofensiva e defensiva. É uma equipe equilibrada, onde você tem jogadores experientes em todos os setores do campo e principalmente uma base que foi mantida. Trouxemos alguns atletas pontuais, atletas realmente que trouxeram essa experiência. Então, acho que o que manda hoje no Brusque é a experiência, é a regularidade, mas é uma equipe que joga muito homogênea, tanto defendendo quanto atacando. Dá para adiantar para o torcedor um pouquinho do que vai entrar em campo amanhã? Do time ou deixa para surpresa, não vai falar nada? Não, não tem surpresa nenhuma, não. O Ayrton volta na lateral esquerda, ele cumpriu a suspensão. O Juan Carneiro, ele entrou no lugar do Jordan, foi um dos destaques da partida, vai ser mantido. E o Jordan ainda mantém também em tratamento. Dos demais, é a equipe que vem jogando, é uma equipe que todos já conhecem. O que todo mundo pode esperar é uma atitude individual de cada atleta, sempre melhorando. É uma fase que nós chamamos de finalista, porque se perder acabou a competição. É uma final e o atleta tem que estar automotivado, autoconfiante e entender quem é o adversário e saber como jogar. Então, essa é a equipe que vai para campo amanhã. Muita confiança. Vaguinho, muito obrigada por estar ao vivo com a gente e bom jogo amanhã aqui. Como você falou, que o torcedor tem um espetáculo dentro de campo. É isso que eu espero. Eu espero realmente que o futebol sempre seja bonito. Sou contra anti-jogo, sou contra times que realmente não fazem o espetáculo para a torcida que vai, paga e esteja presente. Então, eu agradeço a oportunidade e que a torcida do Brusque e todos que estão nos vendo aqui, que a gente consiga amanhã honrar essa camisa. Aí, técnico Vaguinho Dias, será que sai esse jejum, quebra esse jejum de títulos do Brusque? Concorde e Brusque se enfrentam amanhã às 8h30 da noite no Estádio Domingos de Lima. E a gente vai agora para um rápido intervalo aqui no Jogo Aberto ST, mas você fica aí que eu já volto para falar de Figueirense.